E, doutora, a gente falou um pouquinho sobre a questão do, antes da cirurgia, sobre aqueles cuidados que o anestesista toma ali naquele bate-papo. Uma coisa que eu queria perguntar para você, e acho que deve ser a dúvida também de muitas que estão aí nos assistindo, como que é o processo de ansiedade dessas pessoas? Eu acho que talvez um dos primeiros contatos que as nossas pacientes têm é com vocês, que são os anestesistas. E o que você consegue relatar para a gente, assim, dessa ansiedade que essas pessoas chegam aqui? E eu pergunto isso até para acalmar vocês aí, para vocês não ficarem tão preocupados com algumas coisas, principalmente se falando de anestesia. Então, eu estou fazendo essa pergunta para a doutora, para ela falar um pouquinho aqui do como é o dia a dia, de como a gente recebe esses pacientes aqui, para que vocês, aí do outro lado, quando fizerem a sua programação, não precisem ficar tão ansiosos. Bom, a ansiedade é o nosso dia a dia, né, na anestesia, não só na cirurgia plástica, na anestesia em geral. A maioria dos pacientes tem mais medo da anestesia do que da cirurgia, o que é engraçado para a gente, né? Mas o que eu posso dizer, né? Primeiro que a ansiedade já atrapalha um pouco todo o processo, mas eu entendo, a maioria das pacientes que chegam aqui são hígidas, nunca entraram no centro cirúrgico, as meninas mais novas, então eu entendo perfeitamente. Você chega num ambiente que não é seu, cheio de luz, cheio de médico, enfermeiro, realmente dá um medo, né? Mas o nosso papel aqui é tornar essa experiência a melhor possível e mais segura. Então, aqui na Silicon Center, a gente tem uma equipe de anestesistas, né? Um anestesista por sala, por paciente. O que vocês não sabem é que a gente faz vocês dormirem, mas a gente fica lá do lado. Então, é do lado... Durante toda a cirurgia. Ao fim, exato. Somos os primeiros a entrar, a gente espera vocês, induz a anestesia, espera a cirurgia acabar e a gente acorda vocês. Então, a gente tá ali pronto para qualquer intercorrência, a gente tem todo o equipamento que precisa. A sedação é feita com cedo, com segurança, tá? A gente tá muito acostumado a fazer. Então, assim, eu entendo a ansiedade, mas duas coisas que eu sempre falo, né? Pra elas. Falo, um, você tá aqui realizando um sonho. Então, é diferente de fazer uma cirurgia pra uma doença, né? De fato, a ansiedade é normal, mas pensa que é um dia feliz. A reação é um sonho. É um procedimento rápido, né? Em dolor pra ela. Ela vai acordar bem, vai acordar sem dor, mais uma sensação de peso. E a gente vai estar do lado o tempo inteiro. Então, a gente tenta minimizar essa ansiedade o máximo possível, deixar elas mais tranquilas. E é muito rápido. Entrou, marcou, a gente funciona o acesso e já inicia as meditações. Então, logo elas falam, nossa, já relaxei, entendeu? E isso é uma sensação muito boa pra nós. Que ótimo. É isso que a gente trabalha. Que ótimo, né? E esse, como a gente falou, né? É local com sedação. Então, eu queria que a doutora falasse um pouquinho também. Na medida que a gente pega e aplica a sedação na paciente, quanto tempo, mais ou menos, ela começa a dormir? O que eu falo pra elas, né? A maioria das pacientes acha que é uma medicação só, né? Você aplicou, dormiu, cagou. Não. A gente usa uma mistura de medicações, que não é uma receita de bolo, né? Cada paciente, dependendo de condições individuais, pesos, de medicação, a gente faz uma combinação de drogas seguras, anestésicas, pra fazê-las dormir. Perfeito. Então, assim, chegou ali. A gente já começa o primeiro, que é o preparatório. É um remedinho que elas vão relaxar primeiro, né? Elas relaxam primeiro. O primeiro é o relaxamento. A gente vai terminar de monitorizar, colocar manguito pra pedir a pressão, aparelhinho pra ver o coração. O cirurgião vai pintar. O que é pintar? É limitar, tirar a pele de toda a bactéria, passar o líquido geladinho. E aí, quando tiver nesse momento, a gente faz a indução profunda da anestesia. Nesse momento, ela vai dormir. Tanto que eu falo pra elas, você não se preocupa, que você vai dormir 100%. Algumas falam, não, eu sou muito forte e tal, mas é pra isso que a gente tá, né? Pra saber a dose certa da medicação, a gente não faz cirurgia com o paciente acordado, não tem a menor condição, ela não vai acordar no meio. A gente tá ali pra isso. Então, é muito rápido. Então, no início, vai dar esse remedinho, vai dar um soninho, coisa de 2, 3 minutos, a gente já inicia a sedação profunda. Então, ali, a ansiedade dura muito pouco. Não dá nem tempo. Quando se inicia a sedação profunda, em quanto tempo a paciente começa a dormir? Aí é imediato. Imediato? Imediato, tá aí. Uma hora da sedação profunda é imediato. Porque a gente usa uma medicação, que é o Propofol, né? Que essa é a responsável pela sedação profunda. E ela é, ela desliga o nosso cérebro, entre aspas, de uma forma segura. Tô precisando disso pra dormir, viu? Ah, muita gente é. Tô precisando disso pra dormir, porque ultimamente eu dormi direito. Michael Jackson também utilizava, né? Pois é. E aí imediato, elas dormem. Aí depois a gente deixa uma medicação em infusão contínua, pra deixar ela dormindo durante toda a cirurgia. Não vai acordar. E aí acabando a gente desliga tudo. É praticamente um processo quase mecânico ali que a gente tá acostumado a fazer, né? A gente compara anestesia com aviação, muito parecido. Então, todo protocolo, todo processo, inicia, mantém, depois pousa, acabou. E aí E aí E aí E aí E aí E aí